Salve, salve, meus queridos! Thiago Santana por aqui. Galera, tem jogo novo aí para nós, tem gameplay de jogo novo, Recycling Center Simulator. Jogo que saiu no dia 2 de outubro, mas a gente recebeu a chave para jogar em acesso antecipado. Vou fazer umas primeiras impressões, a gente vai ver o início do jogo. Espero que vocês gostem. A gente recebeu o jogo da Playway, que é a Publisher, através da K-Mailer. Muito obrigado pelo envio da chave, pela confiança. Nesse jogo aí, rapaziada, a gente faz o papel do dono de uma reciclagem, e a gente recebe lixos, a gente coleta matérias-primas e envia para outras empresas que tenham uma demanda desse tipo de produto. A gente pode criar novos produtos também. Então a gente vira meio que um centro de distribuição desses produtos recicláveis. Bora começar aqui, rapaziada. Mas antes de começar, eu queria fazer um mexanzinho aí para o meu amigo Paruquinha. Ele tá... A banda dele já é, lançou uma música nova aí, bem sem pressa. Musicão para quem gosta aí de um rock'n'roll. É uma boa pedida. Escuta aí, ó. É uma banda de rock'n'roll. O Paruquinha é um parceiro do canal, meu amigo. Ele tá sempre aí, ele faz umas gameplays com a gente. Espero que vocês gostem da música aqui e puderem ajudar. A música já tá disponível em todas as plataformas aí. Spotify, Deezer e tal. Ó o refrãozão. Vem ser pressa, amor. Pro nosso rolê. Vem ser pressa, amor. Hoje é só eu e você. Vem ser pressa, amor. Pro nosso rolê. Vem ser pressa, amor. Hoje é só eu e você. Fechou então, meus queridos. Quem puder dar aquela força para o Paruquinha. Paruquinha, gente boa. Banda aqui de Floripa. Rock'n'roll de primeira. Já tem outras músicas. Outra música, né, no caso. Já tem outra música no Spotify. Então é isso aí, rapaziada. Bora focar aqui na nossa gameplay então. Bora começar um novo jogo. Eu entrei no jogo para dar uma olhada como é que tava a situação. O jogo tá rodando super bem. Tá, vamos lá. Vamos sair e encontrar a máquina embalada e pegá-la. Agora construa na área adequada. Opa. A construir é o B. Pode ser em qualquer lugar aqui mesmo. Começar pelo cantinho então, né. Para coletar sucata, abra o computador para encontrar negócios de sucata e negocie com o proprietário para baixar o preço. Você só pode ter um negócio ativo por vez. Cara, esse jogo dá para ver que ele tem um pouquinho a interface assim, cara. Impressionante, ele já tem uma interface de outros jogos. Eu joguei um jogo que era um simulador de compra e venda de imóveis, que essa tela é muito parecida. Tá lançando muito jogo nesse estilo assim. Concerto. Loja da ropa. Loja da Tayla. 20% de plástico, 20% de papel, tudo 20%, peso estimado 50 quilos. Pechincha. Olá, gostaria de pechinchar sobre o lixo não tenho mais nada a ver com esse lugar, posso te dar 120. Insira a sua oferta 90 Oh Ah tá, peraí Acho que eu tenho que fechar negócio Foi Tá, agora Entre no seu caminhão e vá para a área de sucato Opa Já tem uma pilotagem aqui então Ah é só animação Há muitos resíduos Comece com os pequenos Vamos coletar alguns pequenos resíduos Como é que funciona Dá para abrir Papel higiênico Plinquedo quebrado É só pegar Embale o seu saco de lixo e jogue no corpo do caminhão Coletar todos os resíduos É coletar todos os resíduos para aumentar o seu lucro Estou louco Estou louco Tem um tempo pra tu coletar, mas... Acho que quanto mais rápido, melhor, né? Será que eu tô cheio? Ó, o lixo de metal já foi Não quebra, né? Graças a Deus E aí 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 Agora acho que a gente vai pros outros processos, né? Coloque os resíduos Que você coletou na esteira transportadora Na frente do corpo do caminhão E deixe-os entrar na máquina de separação Inicie a máquina de classificação Jogue os resíduos nos buracos corretos E aí Cara Nossa Olha a desgraça Nossa, parece que eu já estou até vendo Eu acho que vale muito a pena Na hora que a gente coletar lá os Na hora que a gente coletar as paradas Já coletar certinho Vocês já entenderam o que vai acontecer agora Vai começar a vir um monte de coisa Tudo aleatório E eu vou ter que separar ali Será que eu posso deixar passar, acumular? Deixa eu ver aqui Caraca, velho O azul é papel Plástico Verde é vidro Plástico Papel Hidro Perdi Já pode acumular Plástico Hidro Hidro Ainda tem um combo rolando ali Metal Papel Cadeira Meu Deus Vai começar a pular tudo Ih, já errei um ali, né? Gostei Tem até uns minigames dentro do jogo Ó, quando eu for coletar agora a próxima Eu já vou coletar certinho Já coleta tudo junto Que é do mesmo tipo de coisa Pra não chegar nessa hora aqui E ficar pescando o que é cada coisa Gostei do joguinho já Já tô gostando Mas dá pra ver que ele usa Uma receita de outros jogos Tá, pegue a caixa de resíduos classificadas Papel E jogue na entrada Correta Da máquina Agora começa a parte de... Deixa eu ver Pagmentadora Vá até o painel de controle da máquina Coloque os produtos na linha de produção E ligue a máquina Você deve clicar no botão iniciar Treze quilos de papel E isso aqui Dá pra fazer um de dez? Aí não deixa Só deixa eu fazer de um Leve Vamos levantar outras caixas de resíduos classificadas Para o armazenamento Onde é que é o armazenamento? Ali no lado Vidro Esse aqui é o madeira Pelê Ah, tem mais uma ainda Ih, ficou um negócio aqui Metal, né? Por isso que tinha dado 96% Caraca Pareceu mais caixa ali Que não era nem pra ter Pegue um pallet Da pilha de pallets Carregue o pallet Com produtos Vou botar aqui no pallet Tá, sobrou duzentas gramas É, use o jack pallet E leve-o para a área Leve o pallet para a área Entre no mercado Pelo seu computador E inspecione as ofertas Para seus produtos resíduos Encontre a oferta adequada E venda seu produto Como é que sai daqui? Ask Entrar no computador E ir no mercado As ofertas do mercado São reabastecidas Uma vez por ano Tá Eu tenho 11 Mas qual que Por que que eu venderia Nesse aqui Se tem vários aqui Ah, tem a demanda aqui Pode ser que Às vezes o cara Que paga mais caro Ele não vai ter Todos os produtos Que tu precisa vender Acho que é isso A interface é bem parecida Com outros jogos Que surgiram por aí Para cumprir pedidos De alto valor Abra o seu computador Clique no botão Contratos Para encontrar demandas De clientes Por materiais reciclados Vamos ver Até aqui mesmo Contratos Pedido da Pinnacle Paper Company Rechinchar Estou escrevendo sobre suas ofertas Olha lá Estamos buscando parceiro confiável Para uma entrega urgente Oferta 90 Eu tenho que pinchar Para cima agora Vai pedir menos Quero ver Nosso pagamento proposto Ixi 115 Cara eu não vou insistir Porque eu lembro Que tinha um outro jogo Já estou com uma mais Aqui Tinha um outro jogo Quando tu insistia demais Tu perdia a oferta Já recebi Compre e construa Uma nova máquina Para expandir Sua linha de produtos Máquina de trituração De plástico Madeira Hidro Tem todas Máquina de prensagem Papel Saco de lixo Clock pick Pé de cabra Eita Robô de armazenagem Oh Interessante Vamos comprar do lado Amarelo é qual Plástico Compre e construa Acho que eu poderia colocar Para o lado Isso aqui Como é que parece Para sair daqui Tá Abra seu computador E contrate um trabalhador Ó Já vai contratar Caraca A maioria dos jogos Tu tem que passar um perrengue Do caramba Para contratar alguém Rock Anderson 24 anos Salário diário 15 Velocidade de triagem 20 segundos Os trabalhadores de triagem Descarregarão seu caminhão Para você E você também pode pedir Para eles fazer Triagem Para você Trabalhadores melhores Completarão o processo Triagem mais rápido Você não receberá Bônus e pontos de reputação Pela triagem Completada pelos trabalhadores Ah, daí é sacanagem Eu que vou querer fazer Então nem vou contratar Ninguém Vou demitir todo mundo Perfeito Você pode ir para sua cama Dormir para passar o dia Tá Cara, gostei do jogo Mas tem que cuidar muito Com essa mecânica Da reputação Acho que é importante Botar alguém para Fazer as paradas Para ti Uma coisa que eu estou Achando estranho também É que não tem música Durante o jogo, né Eita, Ronqueira Uma coisa Não tem música Durante o jogo, né Talvez tenha dentro Do caminhão, né Deixa eu ver uma coisa aqui Eu tinha visto um rádio Onde é que eu vi? Não dá para ligar Tá, o que eu tenho que fazer agora? Ah, eu tenho que ir atrás Daquele contrato Que eu peguei, né O que ele precisava mesmo? Dez papéis prensados Tá, vamos atrás Então vamos ter que ir atrás Desse papel prensado aí Eu já tenho papel prensado Ah, eu vendi Eu vendi Vou ter que ir em um lugar Para pegar papel prensado Para pegar papel para prensar Negócio de sucata Aqui paga 70 80 72 77 Ah, mas eu tenho que pegar papel, né Papel é qual? É o azul Café da Amber 49% papel Então aqui já Né Um pechinchar Vou pedir aqui 87 Se ela concordou É porque dá para pedir mais Tá, agora Eu tenho que ir no caminhão Ó, o nosso funcionário Já está aqui todo sujo Ué, não aceitei a oferta Negócio Bora lá Imagina essa Isso aqui tudo automatizado, né Com os funcionários Tudo certinho Tá, ó Agora eu não vou cometer O mesmo erro, né Vamos pegar Já vamos separar tudo Por cada tipo Ó, papel Papel Metal Papel Papel Vamos pegar só o papel Aí faz um saquinho E ainda vou separar aqui No caminhão Vou botar o papel Nesse canto aqui Aqui é Reciclagem profi Isso Que é profissionel Da reciclagem Papel 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 Achei Achei Rapaz Isso aqui é profissional Rapaz Proficionário Proficionário Caraca Papel Papel Papaz O papel está completado. Agora vamos começar com o metalzinho aqui. Só metal. O metal acho que já foi. Agora acho que tem madeira e plástico. Olha como é que está indefinido. Olha como é que está indo. Cara, eu tenho certeza que não vai adiantar nada eu fazer isso aqui. O cara vai começar a jogar tudo misturado ali. Mas beleza, pelo menos eu tentei. O cara com a madeira era só isso ali. Tentar mais ou menos organizar, né? É óbvio que não vai ser perfeito, né? Tá faltando coisa. Ué. Caraca. Aqui eu misturei, tá? Aqui eu misturei. Agora vamos ver a desgraça que o cara vai fazer aqui. Vou ficar só lá na outra... Não, eu vou soltar alguns já aqui. Caraca, aqui o bicho misturou, tá? Agora eu vou lá. Eu deveria jogar, né? Porque senão eu vou perder o XP lá de... Amarelo... Qual que é que misturou alguma coisa aí? Aqui já deu ruim, então. A ideia foi boa Aqui é produção de primeira, rapaziada Ah, e se eu mandar do mesmo produto Vai me sacanear Se eu mandar três, caixinha de suco Dá bônus aqui, é isso? Combo três Não, não dá ver Ué Ah, era... Tá certo Já errei duas já 96% Beleza Agora Eu tenho que ir lá na Eu vou pegar direto a A do contrato aqui, ó Que é papel, né Preciso de dez papéis prensados Eu já vou pegar a do plástico também, né Eu só tenho máquina de plástico e de E de papel Inclusive eu já teria uma graninha pra fazer aqui Tem que botar o pallet aqui Vou botar numa posição que eu posso tirar e já colocar aqui, né Inclusive eu já tenho um aqui Aí, ó Temos 22 quilos Preciso de dez, né Será que eu posso fazer de cinco quilos? Peraí Não, mas ele pediu dez, né Não sei como é que é Se ele pediu dez, tem que ser dez de um, né Com esse quatro Preciso de mais uma, já vamos fazer o que precisar ali Dez Ih, caramba Agora Já botei dez ali, né Só eu entregar, provavelmente Contratos Não tá dando não, hein Tá zero de dez ali, ó Acho que eu tenho que botar no armazenamento ali Tô estranhando esse negócio aqui Parece que Acho que se botar aqui Aí é só ir lá Ó, é isso mesmo, ó Botou aqui Tá dez de dez ali A gente entrega Aí, reputação dois Ganhe pontos de reputação entregando Contrato cedo, completando Áreas, triando e vendendo No mercado Expandindo o seu centro Lá ele Os pontos Que você Ganhar Aumentarão o seu nível de reputação E você terá acesso A mais conteúdo Oferta de lixo Empresas Funcionários Robôs Máquinas Massa, velho Caraca, dois mil aqui Mas ele quer uma caixa de plástico Eu não tenho caixa de plástico ainda Tá, vamos com calma, né Vamos pegar esse outro aqui Daí vai ficar pro próximo episódio Então eu tenho que fazer Trinta Um pedido de trinta prensadas de papel Vamos pechinchar Pechinchar pra cima, né Esse aqui eu tenho que pechinchar pra cima De trezentão Eu já vou Meter a faca Caraca, ele concordou Beleza Então é isso, rapaziada Joguinho divertido Muito massa mesmo Até vamos dar uma olhada aqui Como é que é a progressão Aqui, ó Deixa eu ver Vamos olhar um pouquinho A progressão Cara, ele pediu pra eu fazer um plástico ali Como é que eu vou fazer plástico? Ah, produção de plástico Tá, entendi Só no level 12 Sistema de gerestamento de frota Certificado de liderança Tem um monte de coisa pra desbloquear aqui Vamos ver como é que são os funcionários aqui Level 3 7 E 10 O assistente Não faço ideia o que esse assistente faz Ele deve fazer de tudo, né Cara, joguinho legal Progressão boa Tem um banco Tem banco Pra pegar crédito Interessante Uma fábrica Que é pra expandir Legal E provavelmente vai ter mais conteúdo Depois que sair Eu joguei lá o Retail Company Simulator Que é um Simulador de loja de varejo Que o cara tá até hoje Ele tá atualizando com um monte de coisa Então acho que não vai ser muito diferente Deve seguir a mesma linha Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo Deus abençoe vocês Fiquem de olho aí Que vai ter a Vai ter a série, hein Vai rolar a série Se inscrevam Deixa o likezão aí Vai rolar a série Não esqueçam de ativar o sininho, beleza? Grande abraço a todos Valeu Não esqueçam de ativar o sininho Não esqueçam de ativar o sininho